Alegria Sei, te amei Meu coração se entregou Te dei Onde estão os casais apaixonados da noite? Triste estou Pois você não valorizou Brincou Só me usou Me fez de boba Você não soube me amar Lamentar Quem tá apaixonado, canta comigo! Deixa eu me amar Eu não soube me amar Eu não soube me amar Eu não soube me amar Coisa linda, gente! Você deixou passar O momento achou sentir Me fazer feliz Não vou chorar Você não vai me derramar Nenhuma Lágrima não vai amar Eu não vou querer Nenhum assunto com você Faz o favor De me esquecer Me fez de boba Você não soube me amar Lamentar Lamentar Minha banda vai tocar baixinho E Campina canta, vai! Lamentar 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 Amor Você deixou passar Lamentar Como vô meta Como vô meta Lamentar 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 Sim, te amei Você que não soube dar o amor Que uma mulher merece ter O que fazer adorar E todo o tempo que perdi Quem vai devolver Deixou eu morrer Por este poder No jardim do nosso amor Você deixou mostrar Como uma mulher A chance de viver De você Quem tá apaixonado dá um gritinho!